Oi, Benevides! Hoje é sábado, dia de Fique Sabendo, e como vocês já sabem, os trabalhos por aqui não param. Vim comigo acompanhar o resumo da semana que passou. A semana iniciou com as comemorações da Independência do Brasil. Dia 5 pela manhã, no Dia da Raça, o desfile escolar aconteceu no Distrito de Santa Maria. Momento cívico que reuniu a comunidade para celebrar a independência do nosso país. Pela tarde, o desfile da Semana da Pátria com o tema Tempo de Cuidar e Amar aconteceu no Distrito de Benfica, com a presença de alunos, professores, pais de alunos e igrejas. Foi uma tarde de civismo e de comemoração. Já no dia 6, foi a vez do Distrito do Murinim receber o desfile escolar, onde estudantes, professores, pais de alunos e igrejas deram as mãos e manifestaram alegria por esse momento tão especial. Porque cuidar e amar é compromisso da gestão que está fazendo a mudança acontecer em Benevides. E no dia 7 de setembro, pela tarde, aconteceu o desfile da Pátria Benevides, com um grande evento na sede do município. Foi o último de uma série de quatro apresentações da comunidade do município, momento especial na cidade para festejar os 200 anos da independência do Brasil. Para a gestão municipal, celebrar o 7 de setembro é cuidar e amar a nossa gente. O programa Benevides Asfalto avança e já contemplou diversas ruas e bairros do nosso município. Também continuam os serviços de drenagem, sinalização e reforço na iluminação pública. E tem muitas obras acontecendo no município. As obras das unidades de saúde da Terceira Travessa e Maguari já estão em fase de finalização e em breve serão entregues para a população. As escolas Raimundo Gilson, 30 de Março e Santa Luzia estão passando por reformas e ampliações. E para saber mais, acesse as nossas redes e o portal agenciabenevides.com.br e fique por dentro de tudo que a Prefeitura está fazendo por você e por todos. Tchau e até o próximo Fique Sabendo! Tchau e até o próximo Fique Sabendo! Tchau! Fique Sabendo! Fique Sabendo! Fique Sabendo! Obrigado.